Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Chelsea de Manchester United. Esse negócio do interesse no Hendrick e no Fripong. E no Fripong parece ser mais palpável o interesse. Eu vou explicar o porquê. Vamos falar do Chelsea e seus problemas ofensivos. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer o canal, seja um membro. Agora o membro é R$3,00. Então a galerinha tá começando a aderir. O pessoal que tá aderindo, eu vou procurar vocês pra gente fazer o grupo lá seleto dos membros, cara. Mas enfim, vamos lá, vamos falar. Like, se inscreve no canal. Cara, a parte do setor ofensivo. É uma coisa que a gente, que eu e os torcedores do Chelsea, a gente compartilha. É um problema. Eu lembro de ter falado depois de um pós-jogo, agora não vou lembrar o jogo. Que seria um problema que o Chelsea teria que lidar durante a temporada. Por quê? Porque é um... Porque falta jogador. Falta aqui, ó. Você vê aqui os forwards, né? Havertz. É... Daet, Havertz, Mount, Stanley, Pulisic, Broja e Aubameyang. Falta aquele assassino pra gol. Aquele cara que te entrega 20 gols no ano. Eu não sei. Aí por isso que o Tuchel quis trazer o Aubameyang. O Broja vai ser esse cara, mas você não pode depender de um garoto de 20 anos, que é uma promessa ainda, que claramente precisa de ritmo de jogo, pra ser o cara que vai solucionar seus problemas. Apesar que eu sou muito a favor de dar minutagem pro Broja. Uma coisa que eu acho que o Potter tá fazendo. Tá dando minutagem pra ele. Mas você vê, Zayt, Havertz, o Mount. O Mount é muito mais um criador do que um fazedor de gols em si. Dois gols que ele fez, foi um de falta, contra o Aston Villa, foi um de falta, e aquele presente que o Minx deu pra ele, né? O Stanley. O Stanley é o cara que faz seus gols, que dá seus números. Ele tem três gols e quatro assistências na Premier League. Mas, se ele jogar de ala, é um cara que já joga mais... Já joga muito mais criando no apoio. E o Pulisic é um cara, desde que o Potter chegou, tá crescendo. Contra o Brentford, ele já entrou muito bem. Até a galerinha concordou comigo nos comentários lá do pós-jogo do Brentford. Ó, Pulisic tá bem. Vamos dar mais minutagem pra ele. Mas você vê, nesses jogadores aí, tu tem aquele cara que, meu irmão... Não tem aquele Vlahovic... Até citar o Haaland é até brincadeira, né? Tu tem aquele cara que... Meu irmão, esse cara vai me achar um gol. Você vê, o Rhys James era uma força ofensiva. E com a lesão dele, aí que o negócio piora. Então, cara, existe um pouco... Aliás, existe um pouco não. Existe muito. O que falta é o jogador. Falta esse cara. É bom deixar claro. O Tuchel não quis o Cristiano Ronaldo. Mas ele tentou muito o Lewandowski. Mas o Lewandowski tava realmente com a cabeça feita de ir pro... Pro Barcelona. Tem um pouco que falta o jogador. Tem um pouco que eu acho que aí vai entrar o dedo do Potter. Tentar puxar a última gota de talento ofensivo desse elenco. Porque, cara, o Malt, pra mim, é muito mais um criador. O Harvets. Eu até mostrei no vídeo passado. O Harvets não tá bem. Aí o pessoal fala aí, ó. O Harvets tem que jogar como meia de ligação. Aí você tá meia de ligação, não é um homem gol. Aí você fica, literalmente, com ponta de lança pra gols. Não é só o Abameyang. Então, cara, vai depender muito dos alas, o meio campo. O Potter vai ter que achar aí as soluções ofensivas da onde não tem. Mas ele vai ter que puxar a última grama de talento ofensivo desses caras. E o Malt, eu acho que só se o Malt voltasse a ser o Malt jogando bem, como ele tá jogando. Tirando esse último jogo contra o Brent, porque ele não jogou nada. Mas nos últimos dois, três jogos ele vinha jogando bem. Se ele for aquele cara consistente. O Stanley colocando seus números. O Abameyang fazendo seus 10, 12 gols na Premier League. E o Pulisic. E o Harvets entregando um golzinho ali. O Broja vindo do banco, entregando seus 5 a 6 gols. Talvez tenha uma temporada boa pela frente. Então, por isso, o Potter vai tirar. Por isso, cara, a contratação do Winkumku foi muito boa. O encaixe é muito natural. É um cara que faz gol, que dá assistência. Ele é um cara completo, um segundo atacante. E eu acho que ficaria ainda mais ideal se você parear o Winkumku com o 9 foda. Ele colocava Malt e Winkumku com esse 9 foda. Eu acho que aí, ó. Ficava nos drinks, hein? Malt e Winkumku com o 9 foda. É punk, hein? Enfim, vamos lá, galerinha. United e Frimpong. Saiu aqui pelo Plettenberg, ó. Frimpong. Lateral direito, ala, ponta do Leverkusen. Ele está na lista do Manchester United. O United quer contratar um lateral direito de muita qualidade. O que mais me impressionou? Ele fala aqui, ó. O Inter, janeiro. E o Plettenberg é um cara informado, velho. É um cara que os empresários de clube... É... Aí ele fala, ó. Mas aí ele fala, ó. No mais tardar, no verão. No mais tardar, mais eles querem, ó. O Inter. O Inter é janeiro. Ó. Jogador de 21 anos. É um jogador chave pro Leverkusen. Contrato de 2025. Um interessante profile para o Tenrag. Quem quiser conhecer mais do Frimpong, eu tenho essa série aqui no canal, ó. Que é destaques do BC. O número 1, aliás, ó. Que é o Prodígio de Gerra, que eu falo do Jacob Ramsey. Arma na lateral direita, que eu falo de quem, ó. Jeremy Frimpong. Eu vou até copiar aqui esse link que eu vou botar na descrição aqui do vídeo. Belezinha, galera? Então, cara. É... Nesse vídeo eu falo bem do Frimpong. Ele literalmente é uma arma pela lateral direita. É um lateral direita muito ofensivo. Muito ofensivo. Pra idade dele, eu prefiro ele já ir jogando como ala. Se ele for jogar como um lateral direito, eu acho que vai ter que ter uma cobertura muito bem feita. Bem feita. Como o United joga com o Casemiro, talvez o Casemiro caindo um pouco mais ali pra ajudar ele seja uma boa. Mas ele vai evoluindo. Porque ele é lateral jovem. A última parte que ele fica muito bom, às vezes nem fica bom, né? É a parte defensiva. Eu vi uma entrevista do Frimpong que falou que ele tá melhorando nisso. Que ele tá trabalhando até em colocar mais corpo. Como ele é baixo, ele vai botar mais corpo e trabalha na parte defensiva. Já ganha muitos pontos comigo, né? Porque tem, ó, totalidade de vencedor, de querer ficar melhor, de querer melhorar, de querer evoluir. Então, cara... Olha o torcedor do Leverkusen. 100 milhões em dinheiro. Isso é simpático, né? Agora, valor, mano... Eu acho que o Leverkusen vai pedir uns 35 pra 40. Pela idade de contrato, 35 pra 40. Eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho também que isso aqui tá muito conectado ao futuro do Ambi Saka. Eu acho que o United vai tentar desolvar o Ambi Saka. Aí, abria espaço ali, uma venda seria ainda mais ideal. Né? Futuros aí de Frimpong. Mas não me surpreende, ele tá lá no Instituto Tenrag. O Tenrag deve conhecer muito bem ele. Afinal, ó, ele é holandês. Tenrag deve conhecer ele. Muito bem. Cara, saiu essa notícia aqui do Caio Carriere. Não sei da onde esse cara é, velho. Ele é seguido pelo Paul Ballos. Né? Tipo assim, ó... Não sei que... Ah, o cara fica... Pô, de política, mano. É... Não quero saber de pôr de Lula e Bolsonaro, cara. Aí, não sei qual o veículo dele, velho. Ele tá aqui, parece que é torcedor do Liverpool, né? Ele falou, tipo... Por que eu tô falando isso? Eu não dei muita bola nisso, mas o... Um membro pediu, os que os membros pedem e tem que cumprir. Aí eu falo, ó... Ele fala que o Manchester United intensificou a observação pelo Hendrick, né? Orientação do clube é para scout no Brasil. E ao maior número de jogos, o Palmeiras ia avaliar em loco o desenvolvimento do garoto. O observador do United já esteve na estreia da promessa contra o Curitiba. É... O United sabe que o Hendrick não deve jogar tantos minutos na carreira, mas reforçou para o processo de cara comparecer. Entre outros assuntos, o encontro serviu para a passada. Era uma escada metadeira do Jouto Ten Hag. E profissionais da reunião de diversos detalhes exigir... Enfim, cara... Vamos pelo fato-fato. Todos os grandes clubes da Europa estão de olho no Hendrick. Fato-fato-fato. Esse é o maior fato de todos. Mandou o scout avaliar. É a coisa mais normal do mundo de um grande clube. O scout mandar, né? Geralmente tem empresas, freelancers que trabalham ali na área de scout junto, né? Que vão lá e tudo mais. Mas agora, vamos para o negócio complicado, que é, ó... Comprar ele. Não acho que ele vai sair... Se ele for isso tudo mesmo... Eu vou falar, ó... Deixa claro, nos caras... Os palmeiras se caem nesse vídeo, ficam com raiva de mim. Se ele for tudo isso mesmo, é bom deixar claro. Eu reconheço que ele tem muito talento, mas eu não vi ele. Tem muita gente que fala bem dele, que viu ele. A de, cara, quando ele tinha, sei lá, sete anos, eu não conheço. Eu não vi o Hendrick jogando na base. Eu sou um cara muito travo dos meus olhos. Então, quando eu falo... Se ele for tudo isso, é nem questão de desmerecer no garoto não, tá? Até porque o hype que tem nele, mano... Parece que ele realmente é mega talentoso. Mas eu nunca vi ele jogar. Ah, e tem outra coisa. Ele tá entrando agora no profissional, eu não vou cobrar que ele chegue dando cinco ou dez assistências. Isso não existe. Um processo, né? Uma transição. Principalmente pra idade dele. Eu achei que tem 16 anos ainda. Olha a idade do cara, 16 anos. Hoje, pra tirar ele do Palmeiras, por menos de 40, 45 milhões de euros, que é o valor que foi vindo no trigo, eu acho que o Palmeiras não vende pra tirar ele. Eu não sei, tendo em vista que o United fala por aí, se eles têm orçamento pra isso. Porque o United ainda tem muita necessidade de contratação pro time de um lado, jogador pronto. E pra gastar 45 milhões de euros no Hendrick, eu não acho que o United hoje tenha esse orçamento. Se ele for sair... Porque é outra coisa. Também não é garantido que ele saia do Palmeiras daqui seis meses, daqui um ano e meio. Agora, daqui três anos, ele valendo 50, 60, daqui três anos, aí sim, a gente teria orçamento pra contratar ele. Hoje, eu acho muito difícil. Porque eu acho que é isso aqui, mas literalmente um scout, pra conhecer, armazenar dados. O futebol é isso. Você se planeja, você faz scout de milhares e jogadores, pra contratar, às vezes, três, quatro. Entendeu? Então, eu não acho que isso aqui é... Nossa, já começou a negociação e tá comprando. Longe disso. Eu acho que isso aqui é um procedimento mais que padrão. De lá de mandar o scout, é um talento, é um moleque que tem muito hype. Pra ver, basicamente é isso. Mas se você fala pra mim, hoje, né, tem orçamento pra isso? Ontem mesmo, lá, eu fiz um vídeo falando que o Diretor lá, o Ficha, o Olá, falou pros torcedores do Altair, falou, ó. Não esperem muitas contratações. Vamos focar mais pra o verão do ano que vem. Por quê? Porque o orçamento tá apertado. Só nessa janela foi 200 milhões de libras. Outra coisa. O United tem que tomar cuidado com o fair play financeiro também, entendeu? Então, tamo junto, é nóis, valeu, falou.